O que você pode esperar da nova temporada de Magnífica 70? Mais complicação. É tenso. Mais mistério. E é uma aventura. E cada vez mais magnífica. Tudo isso e muito mais você vai ver nesta série original que traz o selo de qualidade HBO. Só com muita paixão mesmo você consegue dar conta de um desafio desse tamanho, né? Ficção científica é caro demais. Orçamento maior, mais dinheiro da Embrafilme. Produção é isso, Manolo. A vantagem é que a HBO fomenta e te cobra o extremo. É um privilégio poder trabalhar ao seu lado. O Cláudio, ele gosta desse inusitado, desse inesperado. E ele sabe que a gente gosta disso também, eu e a Mariângela. Acompanhamos o processo inteiro com ele. E ele diz isso mesmo. Eu vou pra frente e vocês me dizem onde parar. E nós muito dificilmente dizemos pra ele parar. Essa cena não estava no roteiro. Boa, né? O trabalho de nós que somos produtores da HBO é justamente fazer com que os criadores tragam o melhor de si mesmo. Que coloquem no papel aquilo que querem contar, que tenham essa energia, essa força. E é isso que nós, como produtores, temos que fazer. É propiciar isso. É dar os elementos pra que isso se concretize numa produção, numa grande realização. Magnífica 70. O filme ficou magnífico. Vai fazer muito sucesso. Magnífica 70. Nova temporada. Só na HBO.